Música Vamos, teta, porra, vamos, vamos Vamos, teta, vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Nossa, o TVzinho tá vindo cachorro, nossa Vai, bracinho, pra direita, direita Ele é macaco, velho, pô Ei, loeb, tá? Os caras passaram tudo A raça tá vindo Essas porra aí, a areia do mundo, cara O web, ó Será que tem força, velho? Ei, os caras já pegaram as toyotas tudo, velho Olha aqui o bagulho buscando Não defilei isso, hein Ai, 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 ai A CIDADE NO BRASIL